A Casa Nova Móveis continua atendendo pelo WhatsApp e lá você encontra o presente ideal para sua mãe. Precisou de móveis, eletrodomésticos, bicicletas e colchões? Entre em contato pelo WhatsApp que entregamos na sua casa, pelo serviço delivery da Casa Nova Móveis. E na Casa Nova Móveis você pode pagar a vida ou em até 10 vezes no crediário próprio, em até 15 vezes no carnê e em 10 vezes em todos os cartões de crédito. Presente para o Dia das Mães é a Casa Nova Móveis. WhatsApp, Nizu, nome 96281679.